Meu Deus, meu irmão. É se o pai é mito, hein? Queria falar, não. Mano, olha isso, que coisa feia, velho. Mano, isso aqui é muito vesgo, cara. Olha isso como é vesgo. Isso aqui é muito vesgo, mano. Vai ser só na lata. Aqui, aqui, aqui. Opa! O cara corre, mano. Ah, não roubou, mano. Roubou nada, eu congelei ele. Aí isso aqui vai virar. Me ajuda, mano, me ajuda. Pode não congela não, é. É mó difícil acertar, aí. E aí, Bruno, e aí? Toma. Toma. Me ajuda, velho. Cadê meu tio? Cadê? Aqui, ó. Essa lá vai cair. Mano, tá dando lag. Não congela, não. Toma. Ai. Tô lento. Acabou a bala. Ai, ai, ai. Ajuda aqui, ajuda aqui. Ajuda aqui. Ai, mano. Preciso correr daqui, velho. Preciso correr daqui da licença. Não, não, não. Não me congelei do nada, velho. Na moral. Ai. Toma, Ziquinha. Nossa. Ah, velho. Ah, não. Matrooninho lá, ele tá congelado. Não, não. Não deu, não deu. O parça ajudou ele. Ah, mano. Tô minhado, velho. Aí. Toma. E essa musiquinha é massa. É. Acabou a bala. Não, não, não. Ajuda aqui. Ah, mano. Que modo nada a ver, velho. Olha uma banana aqui, ó. Ô, Bruno, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Cadê o C? Cadê o C? Cadê o C? Vem aqui, ó. Seu lugar é aqui, ó. Você vai me congelar? Não vou não, não vou não. É, mas os caras vai. Eu ia falar que o seu lugar é bem aqui, ó. Na ponta da banana aqui, ó. Tem uma banana aqui, ó. Você que gosta de cair. Pegue. Sai, sai, sai. Aí, aí, vai. Ah, deu lag, mano. Voltei lá atrás. Ô, Neo, aqui, mano. Eu tô aqui? Ah, não, 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 não. Ah. Aqui não, dois. Minha base querer... Pega o cara, pega o cara. Ah, roubou, mano. Vou ajudar o maninho aqui. Cadê o C? Cadê o C? Aqui. Boa. Ali, um ali, miado. Aqui. Cadê o cara aqui, miado? Toma. Nossa, é mó difícil, velho. Ah, ó. Meu time tá... Tá só me roubando, velho. Aí. Aí, aí, a facada. Toma. Ó o Neo aqui, ó. Não, não, não. Deixa eu, deixa eu, deixa eu. Ó um pão aqui. Vem, vem que já tá pronto aqui. Ah, me congelaram. Ajuda aqui, ajuda aqui. Ah. Me roubou. Toma, ajuda aqui. Tô miado, velho. Boa. Aí, aí. Mano, eu tô errando a facada, velho. E aí, ô drol? Ah, toma. Me pegou costa. Tô miado, velho. Teve sorte que tava miado. Ah, aí, 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 aí. Valeu, valeu. Pô, os caras na nossa base aqui, velho. Pega os caras, pô. Aí, ó. Mano, aqui. O negócio não vai ver. Pode ser, pode ser. 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 Toma. Aqui! Boa. Ah, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Ah. Inicio da rodada. Mano, nada a ver, velho. Ah, tem neide também, né? Tem neide também pra congelar. Só, calma aí, lixinho. Toma. 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 Ai, tá congelado. Bate, me zoado, mano. Aqui, um aqui perdido aqui, ó. Achou um perdido aqui, ó. Toma. Mano, essa arma é muito verde. Me ajuda aqui. Me ajuda aqui, me ajuda aqui. Ah. Ficou a mais do outro time, pô. Ficou a mais não, né? Matou. Mano, presta. Mano, tá com a neide aqui, mano. Presta atenção como ele carrega essa arma, né? Mano, oi. Eu já vi, eu já vi. Oi? Eu já vi. Vai virar, vai virar. Pega. Peguei. Toma. Toma. Aqui, um aqui perdido. Cobranei. Oi. Tava travou de novo. É, tá dando lag. Tentei de novo, ele carrega essa arma. Ai, lag. Descongela, descongela, descongela. Ai, dois kills. Toma. Ah, mano. Aqui, o Neo, aqui. Aqui, imagina. Ah, me ajuda, me ajuda. Ah, mano. Ah, quem foi, mano? Tô congelado, tô congelado aqui daqui. Ninguém me viu, ninguém me viu. Será que eu consigo me esconder na concha? Vou me esconder aqui na concha. Ninguém me viu. Caramba, cara. Boa, GG. Tô congelado. Bora. Aqui. Ah, roubaram. Aqui. Aqui. Funga. O cara querendo roubar meu frag ali. Ah, ajuda aqui, ajuda aqui. Ah. Ah, me congelou, mano. Me ajuda aqui no Dark. Tô aqui, ó. Tô aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Aqui no boneco de gelo. Ah, mano, lixo. Eu só vi por causa do negócio vermelho, velho. Ai, mano. Tô congelado. Essa musiquinha aqui, ó. Ah, dá pra trocar uma musiquinha aqui, mano. Eu matei ainda. Foi a musiquinha de natal. E aí, Endor? Toma. Meu frag. Quanto? 19 e 5. Beleza, é Femali. Ah, mano. O cara vai me congelar aqui. Me ajuda aqui alguém, ó. Que? Que? Não. Toma. Ah, me ajuda, me ajuda. Tá doente. Ah, me ajuda, me ajuda. Aí. Toma. Ele é meu protegido. Oh, os cara tá na nossa base, velho. Ah, esse aqui é parça. Não, tá um fio pra congelar. Falou? Tô mesmo. Ah, já era. Ali um ali, ali um ali perdido, ó. Ó, tem granada também. Ajuda aqui, rapaz. Tem. Tem granada. O cara nosso é spawn, velho. Vai congelar meu amigo não, parça. Ah, mas tá... Ah, eu tenho que usar a outra arma, porra. Ah, ah, descongelou, mano. Não. Aí não, velho. Aqui, ó. Aí não, velho. Aí não, velho. Congelou, ele me congelou. E me mataram ainda, velho. Ah, eu tô matando. Já tô matando. Ai, sai fora. Ah, não. Sai aqui. Toma aí, ó. O que é isso que tá voltado? Olha o boninho aqui. Vixe, agora complicou, mano. Volta aqui. Toma aí, ó. Toma. 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 É, o botão direito joga mais longe. Sério? Joga reto, né? Aham, joga reto. Ah, é mais fácil. Ah, e o panguando aqui, mano? Ai, o Darth só pula, velho. Toma. Judeu parça. Judeu parça. Judeu parça. A gente tá perdendo, vamo, vamo, vamo. Matei. Aqui, o parça aqui ajuda ele, mano. Nossa. Ai, Ned. Joga a Ned aqui, ó. Joga a Ned ali, ó. Ah, tem um queijo aqui, mano. E bem grande, por sinal. Me ajuda o que? Ajuda aqui, ajuda aqui. Toma. Ah, tem Ned. Eu não sabia, lol. Onde vai cair do cara? Ah, tem que dar... Pasada nele. Cadê? Ah, ia acabar o que ele com a mais. Calmar de xin. Mano. Acredita que eu fico apertando o 2 toda hora que eu quero puxar pistola, velho? Na moral. Ah, mano. E lá, acerta o cara. Ah, não, pô. Ah, na moral. Ajuda aqui. Aqui, aqui. Pega, pega, pega. Boa. Inicio da rodada. O cara dentro do nosso respawn, velho. Você tá perdendo por 3 kills, mano. Toma. Vamo ganhar aí, vamo ganhar. Vamos ganhar aí, vamo ganhar. O Nidrack tá 28 barra 7. Beleza. Toma no cu. Que isso? Caramba, velho. Vem 30 em cima de mim, velho. Boa. Toma. Sai fora, sai fora. Sai fora, sai fora. Te dou o parça que vai recuperar um HP. Boa. Ô, Neo, ali tá meado. Ah, o cara me congelou. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Toma. Ah, me congelou, velho. Boa, obrigado. Ah, não. Joga nele, joga nele, joga nele. Inicio da rodada. Aí, dois kills de diferença, mano. A gente vai perder. Aí pega. Ah, meu. Ah, meu. Você tá ligado que o meu time tá ganhando, né? É, só porque você tá carregando aí. Cadê? Aqui, achei um kill aqui, ó. Boa. Um kill. Pega esse cara aí, pega esse cara aí. Calma. Toma. Ali, ó. Eu congelei ele, minha filha. Por que não? Boa, boa, boa. Ali, aqui. Oxi. Vem aqui. Ó, Neo, aqui. Aqui, ó. Ah, pô. Ah, ajuda aqui, ajuda aqui. Obrigado, obrigado. Ah, mano. Eu te congelei pela sua, porque o cara me congelou, né? Vai. Aqui, pega. Boa. Acho tão sem noção esse jogo. Tô congelado, tô congelado, tô congelado. Ah, tá calma nele aqui. Ah, não dá. Ajuda aqui, ajuda aqui. Valeu, valeu. Toma, nele aí, ó. Onde vai geral. Final, qual mais? Quem que acerta isso? Ah, acabou bala. Ah, não. Um kill, um kill. Bora, bora, bora que é nosso. Bora que é nosso. Bora que é nosso. Ah, na moral, velho. Boa, boa. Na moral, velho. Ó, meu frag. Quanto você matou? 35, velho. Eu matei 19. Caramba, velho.